Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês 5 produtinhos que são os meus queridinhos pra cuidar do meu cabelo como vocês podem ver meu cabelo é bem grandão e eu uso progressiva e faço luzes nele então tem que ter um super cuidado, um super mega cuidado no cabelo porque eu não gosto de cabelo curto e não gosto do meu cabelo natural, do meu cabelo enrolado então eu faço progressiva, faço luzes e aí mantém meu cabelo bem grandão do mesmo jeito então eu tenho que tomar um super mega cuidado e vou mostrar pra vocês os 5 queridinhos que eu uso pra cuidar dele Bom gente, o primeiro queridinho é esse shampoo e condicionador da Phelps ele é o SOS, é a linha SOS e assim, eu comprei na Beauty Fair, ele é de 1 litro tô usando desde setembro e a gente tá em abril de 2020 então dura super ainda, eu acho que tá na metade e gente, é muito bom, tem cheirinho de chiclete e limpa super bem o couro cabeludo hidrata super bem o condicionador eu amo muito esses queridinhos aqui deixa eu ler o que ele tem ele é pra reconstrução e força bom gente, ele tem óleo de moringa, óleo de ergã, queratina, mel de batata, enfim esse aqui é o shampoo, deixa eu ver o condicionador o condicionador tem os mesmos ingredientes, os mesmos componentes e gente, eles são os meus queridinhos de verdade quando acabar com certeza eu vou comprar mais pelo site outra coisa da Phelps também é esse banho de verniz aqui ele é maravilhoso, também comprei na Beauty Fair é uma máscara de brilho tem... vamos ver o que que tem nele é... banho de verniz com queratina depantenol, semente de linho, vitamina E e ele recupera, hidrata, cauteriza e deixa um brilho extraordinário e realmente, gente, deixa um brilho isso aqui que vocês não estão entendendo é maravilhoso uso mais ou menos uma vez por semana e eu gosto muito do resultado que ele deixa no meu cabelo deixa o meu cabelo super brilhoso, macio ele também é o pote de 1kg, então tá durando bastante ó, tô usando desde setembro e tem tudo isso aqui ainda e o cheiro também, gente, é maravilhoso isso aqui tem um cheiro doce e eu amo coisa que tem cheirinho doce bom, gente, próxima coisa é essa queratina aqui da Nieli Gold ela é super bem falada aí no meio das blogueiras de cabelo e assim, eu uso a cada 15 dias mais ou menos e sério, é ótima, só o cheiro que é muito ruim meio fedidinha mas não pode ser usado com frequência usa a cada 15 dias, às vezes até mais, num intervalinho maior mas é ótima, deixa o cabelo, ó, filé ela possui três aminoácidos similares à queratina da fibra capilar entre eles a arginina que age reestruturando os fios é uma queratina líquida, gente, ela é super boa ela tá meio desbotadinha aqui, ó, porque ela era vermelha ela fica na janela do banheiro, sabe, aí eu acho que o sol desbotou mas é ótimo isso aqui, comprem, é super baratinho eu acho que eu paguei 20 reais não sei, eu vou tentar colocar o preço aqui na tela pra vocês e aí, gente, eu recebi da Prohal esse queridinho aqui, ó é um protetor térmico ele tem dois benefícios ele repara e hidrata os fios promove o brilho, reduz o frizz proteção térmica, filtro solar, protege a cor previne as pontas duplas protege do calor do secador e da chapinha facilita a escovação e uso da prancha efeito desembaraçante mantém o penteado por mais tempo controla o volume natural dos cabelos e serve para todos os tipos de cabelo é um protetor térmico em spray, ó ele é super fácil de aplicar no cabelo eu gostei dele pela facilidade também e o brilho que ele deixa no cabelo é sensacional e é, tipo, ele facilita, sabe pra pentear o cabelo, pra escovar é muito bom, muito bom mesmo é meu queridinho, com certeza ele não é tão baratinho se eu não me engano ele custa 65 reais eu vou colocar aqui o valor na tela pra vocês também mas é uma coisa que dura e que vale super a pena por último, esse alinho de cabelo da Avon ele é da linha Advance é óleo de argã e de coco ele é maravilhoso todo mundo usa esse olinho da Avon porque ele é simplesmente divino deixa o cabelo super hidratado assim que eu passo nas pontas, né meu cabelo é grandão e como eu não corto ele com tanta frequência é bom estar passando sempre o alinho nas pontinhas pra dar uma reparada e esse aqui é sensacional, ó tô até com valorzinho eu paguei ele R$9,99 num negócio de cosmética aqui da minha cidade acho que vende em qualquer lugar esse aqui e é super útil, muito bom ótimo, recomendo super vou tentar não fazer mais luzes nele mas vamos ver como que eu vou me sair nisso se vai me dar vontade de fazer porém, por enquanto, tô com a ideia de deixar ele natural e é isso, gente espero que vocês tenham gostado se você já usou algum desses produtinhos comenta aqui embaixo pra mim se você não usou e tem vontade de usar comenta aqui embaixo também e espero que vocês tenham gostado desse vídeo sigam as minhas diquinhas e até o próximo tchau tchau tchau